Continuando aqui galera, Alessandro Tecnica Eletrônica Eu estava passando essa informação aqui sobre esse New Station 600 aqui no outro vídeo Mas a memória encheu Eu não tenho muito tempo para ficar editando o vídeo, então fiz separado Não emendei, mas aqui para vocês tem uma noção Então tá, como eu estava falando Pino 1, 2 e 3 é um amplificador do LM324 Então em AC ele fica 0V, 2V, 2V No modo bateria 0V, 2V, 2V Essa outra porta aqui passa uma informação Essa daqui, passa uma informação para o pique Do que está acontecendo lá Pino 4 é 15V de alimentação Pino 7 é saída Com base no que entra, pino 5 e 6 Em AC entra 0V no 5, 1V no 6 Então ou seja, se na porta inversora Que no caso aqui é o 6, está entrando 1V E na porta não inversora, no mais 5, está entrando 0V Então prevalece a porta inversora A negativa, então vai sair 0V No pino 5, está no pino 5 No pino 5, aqui ó Nós na inversão passamos a ter esse sinal aqui Essa forma de onda aqui, mas não tem avez Mais uma tensão muito baixa 250mV, tá bom Pino 6 deu 1V, tá bom Então ele continua em 0V Agora aqui é o mais importante, que é as duas portas que amplificam o sinal PWM que veio lá do pique. Tá bom? Em AC, a porta 8 está em 0 volts. Por quê? Porque a inversora está maior do que a não inversora. Tá bom? O pino 9 está em 3 volts. O pino 10, que é a não inversora, está em 0. Então o 8 fica em 0. A saída é 0. Pino 11 GND. Aqui é a mesma coisa. Pino 12, que é a não inversora, está em 0 volts. O pino 13, que é a inversora, está em 3 volts. Então o pino 14, que é a saída do PWM, está em 0 volts. Mas isso no modo AC. No modo bateria, inversão, o pino 8 libera o sinal de PWM. Tá bom? O pino 9 recebe 2.88 volts. Vê que deu uma quedinha. Tá? E o pino 10, que outrora era 0 volts em AC, passou a receber o PWM, numa amplitude de 5 volts, vindo lá do pique. Então automaticamente você tem a saída também no PWM, só que amplificado em 14 volts, pela tensão do LM. O LM amplifica na tensão dele, de entrada. E o outro inversor é a mesma coisa. Pino 12 recebe 0 volts em AC. Pino 13 recebe 3 volts em AC. Aí o pino 14 vai liberar 0 volts. Mas quando entra no modo inversão, tá? Bateria. Cortou o AC. Aí o pino 12 recebe um PWM vindo lá do pique. Tá bom? O pino 13 cai para 2.88 volts. Aí o pino 14 libera o PWM. O sinal PWM amplificado. O mesmo que veio do pique. O mesmo que entra no pino 12, só que amplificado. Tá ok, galera? Se você gostou, dá um joinha aí para ajudar o canal. Se quiser se inscrever também. Se a gente vai estar postando muito vídeo aqui de manutenção aqui para ir se ajudando. Eu não estou ajudando ninguém. A gente vai se ajudando porque eu também pego muita informação nos blogs, tá? Nos sites, aqui no YouTube também. Então a gente vai se ajudando. O brasileiro, a internet está propiciando o brasileiro a se ajudar. Isso é bom. Tá bom, galera? Eu queria oferecer esse vídeo ao Jumossan 1. O cara muito bom em amplificador, tá bom? Muito bom mesmo. Gosto muito de assistir os vídeos dele que dá para aprender muita coisa lá. Se você quiser voltar assim seu conhecimento da eletrônica para amplificação, assista o canal lá. É Jumossan 1. Tá ok, galera? Eu dedico o vídeo a ele aí. Lá do norte do país. É bem longe lá, mas o cara manja muito. Tá bom? Um abraço a todos aí. Valeu! Tchau!